E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Yark. E se vocês viram a live do Bacon, vocês viram que a gente domou aquele Quetzal lá, era um 52. E eu fiz correr numa casinha pra domar ele. É uma jaula, né? Que a gente fala. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz ela. Que você vai entrar de frente, o Quetzal vindo com você, você vai entrar de frente nele e vai travar. Bom, são necessários três fundações. Eu vou colocar aqui, ó. Uma. Calma aí agora. Oh meu Deus, não posso pular. Aí. Duas. Três. Aí, tem que mandar fazer três tetos. Ou, seis tetos. Ok, só dá pra fazer quatro. Acho que eu vou ter que pegar mais material ali. Vamos lá. Um. Dois. Cadê? Três. Quatro. Ah, cadê, cadê? Mais madeira. Ah, tinha teto aqui. Tinha teto aqui, burro. Tá. E... Vou colocar mais um aqui. Mais um aqui. Beleza. Essa é a base dela. Aí, galera. A gente vai colocar isso aqui. Que é esses... Door frame, né? O do indoor frame. Vamos lá. Vai colocar aqui. Com altura de três. Porque... Altura de três é bom. Que ele entra mais fácil. Um, um, um. Beleza. Eu coloco aqui. Também. Um, dois, três. Porque às vezes o Ketsu entra aqui. E ele meio que fica bugando aqui. E acaba saindo. Então... Pra isso não acontecer. Eu coloco aqui também. E aqui. E aqui. Pronto. Então a gente coloca um teto no meio. Um teto aqui. E um teto aqui. Ok. Bom, essa aqui é a cara dela. O que que a gente precisa agora? De mais... Oden. Precisa de mais três desse. E mais... Dois teto. Um teto. Cadê? Acho que eu não vou dar sorte de achar um Ketsu aqui fácil. Pra mostrar pra vocês como é que faz. Ah, tá. Antes disso. A gente vem aqui, ó. E... Tira essa fundação do meio aqui, ó. Pode demolir ela sem medo. Nada cai. E você pode acessar o Ketsu por aqui. Pronto. Cadê? Com certeza eu não vou achar um Ketsu fácil pra mostrar pra vocês. Tá. Galera, eu vou procurar um Ketsu aqui pra ver se eu consigo demonstrar. E já volto. Beleza, galera. Achei um Ketsu aqui. Eu nem vi o level dele. Bom. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Avistou o Ketsu. É só ir de frente com ele. De frente. Aí. Assim. Deixa eu... Filha da mãe. Palhaçada, hein. Vamos de novo. Toma uma distância boa. Vai de frente com ele. Ah, deixa ele entrar. E... Passou de novo. Ok. Tenta manter a altura dele. Virou. Subiu. Entra, 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 entra. Tá difícil. Mas normalmente não é tão difícil assim, não. Vamos lá de novo. Vê aqui. Aí. Entra. Deixa ele. Vai entrar. Aí. Entrou. Beleza. Aí, ó. Agora ficou preso. Tranquilo. Sai dele. Vem aqui nessa portinha que ele deixou aberto. Pega suas coisas aqui que você precisar pegar. Então. Sai aqui, ó. Um. Dois. Três. E põe o teto. Fechou o teto aqui. Fechou a gaiola. Cadê? Pode até derrubar na pancada. Ele não sai. Que levo que é você. Que levo que é você. Dezesseis. Tá vendo? Só atira a flecha. Dar do que ele cai aqui. Quando ele cair... Vocês vão... Sai daqui. Quando ele cair, ele vai cair em cima da plataforma mesmo. Pode deixar o Ketsu aqui. É mais fácil você estiver com o amigo que com o piteiro ele vai buscando o Prime. Essas coisas aí. Beleza? Aqui, ó. Só sair, ó. Ih, tá de noite agora. Mas, ó. Só sair que ele... Desbuga. Tendo uma tochinha aqui. Bom, galera. É isso aí. Só um videozinho pra mostrar mais ou menos como é que eu fiz a... Aliás, mais ou menos não. Mostrei pra vocês como é que faz a plataforma. Que a gente domou o Ketsu na live. Eu acho bem simples, bem fácil isso daqui. Depois é só tirar essa parte da frente aqui. E sempre deixar dentro do Ketsu. Aí apareceu. É só ir lá domar ele facinho, rapidinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau.